Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na Gabi Flores que fica em Ribeirão Pires, São Paulo e eu vou mostrar um pouquinho desse passeio para vocês. A começar por essas orquídeas lindas. Mais alguém aí ama orquídea? Aqui também você encontra uma grande variedade de vasos. Olha esses que bonitos, coloridos e de vários tamanhos. Olha essa orquídea, maravilhosa! Esses vasinhos eu achei uma graça, varia de 10 a 30 reais. Eu comprei um preto e um rosa. Eles são de vidro. Também tem de outros materiais. Olha esse que bacana! Estava por 50 reais e o maior por 80. Olha que gracinha é esse! Também tem com frases. Esse estava 45 reais e também tem o menorzinho que estava 25 reais. Olha esses terrários. Um amor! Queria muito comprar essa lança, mas eu não achei que estavam tão bonitas. Mas eu fiquei apaixonada mesmo. Foi por esses cactos e suculentas. Eles são maquiados. Olha que coisa mais linda! Vou dar uma pesquisada sobre a marca e volto com outro vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima! E aí E aí Tchau.